Olá Alberto Júnior e todos os internautas do Itapecronotícias e ouvintes da Rádio Palmares de Entrocamento. Alberto Júnior, hoje o nosso destaque é com relação ao início dos trabalhos no Legislativo Estadual. Ontem a movimentação na Assembleia Legislativa foi bastante grande com a presença de representantes do Executivo Municipal, do Executivo Estadual e também, claro, do Tribunal de Justiça representado pelo presidente recém-eleito Lorival Cerejo e hoje é o atual vice-presidente do Tribunal de Justiça. A Assembleia Legislativa foi também ocupada por vários curiosos familiares dos deputados que acompanharam a sessão solene que deu boas-vindas a todos os deputados para o início do novo ano de 2020 com várias expectativas. O governador Flávio Dino fez a sua leitura de mensagem no seu discurso falando da grande realização da sua gestão. Aqui, portanto, foi muito repercutido a questão do anúncio do aumento do salário para os professores da rede estadual que poderá passar de R$ 6 mil. Uma grande e boa notícia porque o governador justificou que a principal forma de fazer isso funcionar é porque ele vai utilizar 100% dos recursos do Fundeb que é destinado para a educação simplesmente para valorizar o professor da rede pública estadual. E essa é uma das grandes boas notícias. Eu conversei, inclusive, com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Leto, do PCdoB, que fez a sua saudação a todos os ouvintes, a todos os internautas aqui sobre essa grande oportunidade de estar à frente do Legislativo Estadual e que tem muito trabalho para o ano de 2020. Vamos acompanhar. Itapecuru, notícias e região. Hoje, nesta segunda-feira, estamos retomando os trabalhos da Assembleia Legislativa. Este será um ano de muito trabalho pelo Maranhão. Assim como em 2019, onde nós apreciamos algumas centenas de projetos de lei, de requerimentos, de indicações. Fizemos um bom debate político. Em 2020, assim também faremos. Por aqui passarão projetos importantes para o Maranhão e a Assembleia discutirá e apreciará os projetos, sempre com foco na melhoria da vida dos baranhenses. Recebemos hoje o projeto de lei que dá o conselho de reajuste aos servidores, aos professores do Estado, da rede estadual de ensino. Vamos apreciar, sem prejuízo das devidas discussões, assim como o projeto de lei que estabelece o zoneamento tecnológico e econômico no Estado, um projeto importante para a utilização sustentável dos recursos ambientais do Maranhão. Enfim, são projetos que vão, sem prejuízo das discussões, ser apreciados pela Casa e, no tempo necessário, serão aprovados. Está aí, Alberto Júnior, a participação do deputado Otelino Neto, falando das boas-vindas e também, claro, de muitos projetos que poderão ser votados ainda este ano 2020. E, claro, vários deputados estiveram lá marcando a sua presença e outro detalhe que a gente aproveita para falar é que o governador Flávio Dino também lembrou do zoneamento ecológico do Estado do Maranhão, esse trabalho que está sendo organizado pela gestão do governador que ficou parado desde 2002 e agora vai se tornar realidade a realização desse serviço que estará sendo colocado à disposição para quem deseja investir no Estado do Maranhão. Essa é a nossa participação aqui direto de São Luís, Adilson Souza, de volta para o Itapecru Notícias.